Primeiro curso de Panetone e Chocotone promovido pelo Unigastro, essa nova plataforma da Unimar EAD que leva cursos técnicos para Marília e para todo o país. O curso tem como objetivo levar o ensino profissionalizante para Marília e para toda a comunidade. E tem os diferenciais, que são a qualidade educacional da Universidade de Marília, e o ambiente foi todo planejado para que eles coloquem a mão na massa, que é aqui o laboratório de práticas. E eles podem também já aproveitar e ter aquelas dicas. Mas, para os alunos que não estão em Marília ou que não podem vir até esse espaço, eles também têm as aulas online. O objetivo é trazer para Marília e deixar as pessoas um pouco mais capacitadas com a gastronomia, fazer com que eles se especializem em diversos cursos técnicos. Então, a nossa escola, ela vem para suprir essa demanda que a cidade tem. Mesmo sendo a capital nacional do elemento, faltam-se cursos na cidade. Então, a gente lança agora a nossa escola, que é a Unigastro, de cursos técnicos. Então, a gente vai abordar diversos cursos. E a gente começou agora com o nosso curso de Panetone e Chocotone estufados, que está sendo um sucesso. Além dos nossos alunos estarem vindo, a gente abriu esses cursos para a comunidade. São cursos realmente técnicos, onde eles vão aprender a preparar alguma coisa para vender. Porque a nossa intenção é essa, capacitar as pessoas para que elas possam crescer e conquistar mais coisas ainda aqui nessa cidade. Então, eu trouxe um vasto conhecimento aqui para os nossos alunos, para que eles pudessem sair daqui com bastante segurança, para chegar na casa deles e fazer um ótimo Panetone e Chocotone, e futuramente vender e fazer um negócio com isso. As garotas chegaram aqui e, assim como eu, nós achávamos que iríamos observar apenas. E, para nossa surpresa, Rita disse, eu achei que eu só fosse olhar. E, para nossa surpresa, todos colocaram a mão na massa. Nós fizemos um Panetone e um Chocotone. Puxa! É uma alegria sentir tudo isso. Da Sponby para o Drops Unimar.